Fala galera, Vagabes aqui, menos nesse vídeo mostrando como que você completa a missão lendária que vai ser liberada daqui a pouco para você colocar placas de aviso. Vocês podem encontrar placas no Parque Agradável, Doca Desleixada e também Cidade da Cordilheira. E agora, né, claro, eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos. Começando aqui pela Cidade da Cordilheira, vocês podem encontrar três placas. Uma delas fica bem na entrada, beleza? Ó, entrando por aqui, do lado direito tem essa placa, é só você vir aqui. A outra placa fica bem aqui na curva, ó, bem aqui na curva, na frente do cercadinho tem essa placa para você fazer a missão. E por fim, vamos aqui no final, bem perto da van de rentabilização, do lado aqui desse pote de luz, vocês podem encontrar essa placa aqui também. Aqui na Doca Desleixada, vocês podem encontrar quatro placas, beleza? Olhem só, uma delas fica bem aqui, ó, bem aqui na frente desse caminhão, beleza? Vocês podem ver a placa ficar exatamente aqui. Seguindo aqui reto, você pode encontrar, né, por trás aqui dessa catraca, olhem só, manos, Essa outra placa, ok? Bem na frente aqui do muro, também bem de boas. A terceira placa fica bem na frente aqui dessa construção de tijolo, tá? Como dá pra ver aqui, ó, bem na frente da porta tem essa terceira placa. E a última placa do local fica bem do lado dessa construção aqui, né, de cor cinza, eu vou dizer assim. Bem aqui do lado, ó, na frente aqui desses grafites, vocês podem ver então essa placa aqui pra você estar visitando também. E por fim, no Parque Agradável também pode ser encontrado três placas. Uma delas fica do lado esquerdo, tá? Nessa rua aqui do lado esquerdo, como dá pra ver, fica exatamente aqui do lado do cercadinho. A outra é do lado direito, ó, bem reto aí, essa placa que eu acabei de mostrar, só que do outro lado aqui da cidade. E a terceira placa fica bem aqui na frente dessa casa, né, famosa casa do cachorro, como dá pra ver exatamente aqui. Então tá aí, manos, todas as placas, né, que eu encontrei no mapa para você estar resolvendo a missão, né, e o mais rápido possível. Lembrando que é a última semana, então, de desafios aqui da temporada 7, ok? Então é isso, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito também. E se você quiser apoiar o canal, né, dando uma força aqui pro canal, colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz com isso. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!